Foi por volta das 13 horas desta segunda-feira, dia 13, que o vulgo Tuiuca, acompanhado de uma mulher, entrou em uma loja de eletroeletrônicos, aqui no centro da cidade de Tucumã. A gente percebe nas imagens que a mulher está envolvida na situação, pois ela chama a atenção da vendedora na tentativa de distraí-la a funcionar, enquanto o Tuiuca espera uma oportunidade para furtar uma caixa de som avaliada em mais de 3 mil reais. Ele pega o instrumento e coloca dentro de uma sacola que já está aberta, esperando o aparelho. Logo depois, os vídeos circularam em redes sociais, pois a gerência da loja percebeu a falta do equipamento e visualizou nas câmeras de monitoramento que havia acontecido o furto no interior do comércio. As imagens foram compartilhadas em redes sociais e a polícia militar foi acionada. Os policiais militares conseguiram localizar e prender a mulher suposta envolvida nessa situação. E logo depois, a polícia civil conseguiu prender o Carlos, o vulgo Tuiuca. E olha, para surpresa da polícia, ele já tem uma ficha criminal bastante extensa. Olha só o tamanho da ficha do Tuiuca. São 15 passagens pela polícia, tudo pela prática de furto, roubo e outros pequenos delitos. Ele está recolhido aqui em uma cela da delegacia de polícia civil de Tucumã, agora à disposição da justiça. Na chegada dele aqui na delegacia, nossa equipe conversou com o Tuiuca. Bom, nesse momento, o suspeito chega aqui na delegacia, ele é conhecido como o vulgo Tuiuca. Tuiuca, tu confirma, foi você mesmo que furtou a caixa de som lá na Puma-Cel? Sim, senhor. Nada de encarar. Foi eu mesmo, foi. Tu tem uma ficha criminal muito grande, Tuiuca. Essa é a 15ª apresentação aqui na delegacia. O que te leva a furtar tanto? É droga, é droga. Olha, o Carlos Conceição de Nazaré vai fazer 42 anos de idade, já está no mundo do crime há um bom tempo. Ele disse que tudo isso ele faz para sustentar o vício. Tu confirma isso, não é, Tuiuca? Sim, senhor. Você é conhecido por Tuiuca por quê? No apelido. Apelido. Apelido de família ou apelido de amigos? Família. Família. Já tem outras testemunhas aqui, relatando que você furtou também em outra loja de confecções aqui da cidade. Foram quantas lojas que você furtou durante esse tempo? Só duas mesmo. Duas lojas? A Top Fama e a Puma-Cel? Sim, senhor. E aquela mulher que andava contigo, ela faz parte dessas tuas ações? Ou qual é a participação dela nisso? Ela não tem nada a ver, não. Quem furtou fui eu. Mas a gente percebe no vídeo que ela está distraindo a vendedora. Ela tem algum envolvimento, sim? Não, senhor. O que furtou foi eu. Ela não tem nada a ver, não. Mas vocês saíram juntos. Não, senhor. Ela estava na loja, tu chegou? Como é que foi? Quando eu cheguei na loja, ela estava lá. Mas não tem nada a ver, não. Tu é de onde, Tuiuca? Eu moro em Belém. Belém. Tu veio pra cá como? Andando devagarzinho aí. E agora? Preso mais uma vez. Essa é a 15ª apresentação em uma delegacia. O que tu tem a dizer pra sociedade? Não é só pagar o que eu fiz, né? É pagar o que eu fiz e se aquietar agora. Agora vai se aquietar? Sim, senhor. Tá certo, então. Tá aqui o Tuiuca. Tá mais uma vez aqui na delegacia de polícia civil aqui de Tucumã. Aqui em Tucumã ele já é um velho conhecido. Essa é a 15ª apresentação dele perante autoridades policiais. Tudo por furto, roubo e outros delitos que ele comete durante todo esse tempo. Com 42 anos agora está novamente atrás das grades à disposição da justiça. Tuiuca! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri